E aí, a bonita festa da torcida, né, Balão? É, uma festa maravilhosa, Alfonso. Mais de 28 mil torcedores no estádio contra o Pereira. Um jogo bom, um jogo que eu atrevo a dizer que o Curitiba começou, um jogo como não fez ainda nessa Série B, foi para cima desde o começo. Aí um minuto já, já teve um lance de perigo. Exatamente, mas o gol demorou a sair, Alfonso. O primeiro tempo foi isso. Seis minutos, nova falta. A equipe do Fortaleza estava muito bem postada em campo, foi uma dedicada... Oito minutos, tabela do Keirisson e do Hugo. Keirisson e o Hugo, cara, é uma dupla que vai dar certo ainda. Vai dar muita alegria ainda para o Curitiba, ainda nesse final de campeonato da Série B. Mas a verdade é que o Curitiba tem mais volume de jogo durante o primeiro tempo inteiro, mas no final do primeiro tempo a grande chance foi do Ceará, foi uma bola no travessão. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo, Belão, e é notório a superioridade técnica do Curitiba em relação ao Ceará. Com certeza, mas acontece que o Ceará foi muito dedicado na defensiva. Na marcação. Na marcação no meio de campo, do meio de campo para trás. Olha, essa foi o lance da bola, meu? Não. Também no final. Ele gostou do jogo, o jogo estava bom, quando tinha mais volume do jogo, mas não conseguiu traduzir isso em gols. Isso são os 45 minutos, Belão. Foi isso, no final do gol. E aí um desvio quase fatal. Quem desviou essa bola foi o Leandro. Exato no segundo tempo. Leandro, que trouxe uma grande contratação, o Ricardinho. O Ricardinho foi um grande jogador ali no meio do campo. E aí o que ele... Bola pega no ombro. Pegou no peito do zagueiro. Acabeçou no peito do zagueiro e um pouco contra. Mas esses 16 minutos do segundo tempo... Eu achei que tinha pego no ombro, assim, a impressão que deu o Leandro pela TV. Acabeçou no peito do zagueiro e o zagueiro botou para dentro da rede. Isso aos 16 minutos do segundo tempo, a festa, todo o coutilheiro precisa de sorte, o Keiberson tem sorte, entra, faz gol, foi lá, fez o gol e era isso que o Curitiba estava precisando. Não está na hora de desvirar aquela faixa ali, Belão? Por mim, nunca teria virado, né? Mas qual o motivo? O motivo foi a queda para a segunda divisão. Superstição. Dizem que só vão desvirar quando tiver na primeira. Quando voltar para a primeira. Nem faz sentido, né? Eu também não acho. E aí, agora vai vir a grande jogada, o jogado do segundo gol. Aí a jogada do Marlos. Roubando a bola. Caiu dentro da área. Pênalti aí, Belão? Não, aí não foi. Aí não foi. Aí foi o Miguel do Marlos. Me desculpe. Isso daí não foi nada. Pode comentar também, torcedor Marcel. O senhor é convidado do Esporte Show. Ele pode ir. Não entendo de segunda divisão. Está certo. Eu não tenho acompanhado. E aí a jogada. Pedro Keim cortou e bateu no canhota, botou no fundo, decretando 2x0 no Curitiba. Grande festa. Sinergia entre a torcida e a equipe. E é mais um degrau que o Curitiba subiu. O que eu acho é um absurdo o Curitiba estar na segunda divisão. Isso o senhor acha, de fato? Absolutamente. O lugar do Curitiba é na primeira divisão. Isso eu falo... Nem de tudo. Abertamente. Abertamente. Isso não tem nenhum sentido, a grandeza desse clube. As nossas rivalidades são fora do campo, não dentro. Com certeza, doutor Marcel. Aliás, o inverso. São dentro do campo, não fora. Agora já a gente vai acompanhar também o VT agora no vestiário. Abertura. Abertura. A CIDADE NO BRASIL